Vamos embora BOL KICKS Olha a tabela, dá um salto pra quadra É uma jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada que vocês chegaram Não pra brincadeira, joga a bola na cesta E pode vir comemorar, então bola no chão Bola na rede, o seu adversário Colocado entre paredes, ei Vocês estão preparados, porque nós Tamo chegando, pode vir os adversários Olha a tabela, dá um salto pra quadra É uma jogada, enterra essa bola Mostra pra rapaziada que vocês chegaram Não pra brincadeira, joga a bola na cesta E pode vir comemorar, então bola no chão Bola na rede, o seu adversário Coloca entre paredes, ei Vocês estão preparados, porque nós Tamo chegando, pode vir os adversários Dentro da quadra, adversários Correm perigo, cada grito na arquibancada Um som de incentivo, olha só Olha só, olha só quem chegou Os donos do basquete enterrando os adversários Pega o rebote e não pode parar O dragão está na casa, é melhor tu respeitar E daí, se o nosso time é invencível Nós trabalhamos duro, pra você vim que te passa Sai dessa, deixa a bola do basquete brilhar Veste sua camisa e mostra pra torcida Que vocês são os donos da casa São os donos da liga De um olhar de um campeão, se liga, se liga Comandando o jogo do início ao fim A torcida com a mão pro alta, dizendo assim Paulo basquete é preferido A honra de ter um time inesquecível Olha a tabela